O que pensa que eu sou? Se não sou o que pensou Me libera, não insista Vai viver um outro amor O que pensa que eu sou? Se não sou o que pensou Me libera, não insista Vai viver um outro amor Me lembro quando me deixou sozinha Amor, o que fez pra merecer Se pensa que eu sou sua menina Não sou o que pensou pra você Me lembra quando me deixou sozinha Amor, o que fez pra merecer Se pensa que eu sou sua menina Não sou o que pensou? Eu quero te possuir Quero você todinha pra mim Eu quero te possuir Quero você todinha pra mim O que pensa que eu sou? O que pensa que eu sou? Se não sou o que pensou Me libera, não insista Vai viver um outro amor O que pensa que eu sou? Se não sou o que pensou Me libera, não insista Vai viver um outro amor Banda, beija, cura e DJ Juninho Portugal É show O que pensa que eu sou? Se não sou o que pensou Se não sou o que pensou Me libera, não insista Vai viver um outro amor O que pensa que eu sou? Se não sou o que pensou Me libera, não insista Vai viver um outro amor Me libera quando me deixou sozinha Amor, o que fez pra merecer Se pensa que eu sou sua menina Não sou o que pensou pra você Me libera quando me deixou sozinha Amor, o que fez pra merecer Se pensa que eu sou sua menina Não sou o que eu dou pra você Eu quero te possuir Quero você todinha pra mim Eu quero te possuir Quero você todinha pra mim O que pensa que eu sou? Se não sou o que pensou Me libera, não insista Vai viver um outro amor O que pensa que eu sou? Se não sou o que pensou Me libera, não insista Vai viver um outro amor O que pensa que eu sou? Se não sou o que pensou Vai viver um outro amor Amém